Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é sexta-feira dia 21 de abril de 2023 Bom pessoal, eu sou o Lucas Caio e vou apresentar essa coleção aqui Guardiões da Galáxia volume 3 Tá? Que é a nova coleção do McLanche Feliz, mês de abril Tá bom? Tá bom? Ó Mas antes de apresentar essa coleção, não esqueçam de deixar um like, aperta aqui no símbolo do joinha Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, tá bom? Você que é novo no meu canal, chegou agora, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações Porque todo mês eu trago esse tipo de conteúdo aí E por último, me segue lá no Instagram, Lucas Caio MC K-A-Y-O Bom pessoal, antes de também começar a apresentar a coleção, gostaria de mandar um salve, um abraço, muito obrigado a todos lá do Instagram Que me acompanham lá no Instagram, que me acompanham lá há muito tempo, né? E fazem pedidos aqui Primeiro, um inscrito que eu gostaria de mandar um salve ao Lázaro, de 11 anos e para a mãe dele, a Lani Souza, lá de Fortaleza, tá bom? Salve, um abraço, muito obrigado E o outro é para Sara Araújo, que está sempre seguindo minhas postagens lá, tá bom? Então, e para todos aqueles que me pedem para mandar salve e abraço, mas não dá para falar aqui todo mundo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer a apresentação seguindo a ordem do guia de coleção do McDonald's, que é essa ordem aí, tá? Então, dado o recado, vamos lá O primeiro que eu vou trazer aqui é o Bruce, como vocês viram ali no guia de coleção Tá aqui, ó A coleção chegou agora, não deu nem tempo de eu ver direito, vou ver com vocês, tá? Eu sei que ela tem média de 9 centímetros e com a base aqui vai dar 11, tá? Com a base aqui Olha aí Então, o que o Groot faz? Está falando aqui, né? O Groot, ele é tipo um Redknocker, um bate-cabeça, cabeça maluca e tal, né? Tá? Já vou mostrar aqui os detalhes Que essa base, uma encaixa na outra, por isso que tem um encaixa aqui e outro aqui, tá? Ó Então, tem articulação aqui, ó, tá vendo? Nos braços, aqui, ó Os olhos são pintados Segue o padrão da Marvel lá das outras coleções, né? Eternos e Thor e as outras lá Então, esse primeiro foi o Groot Vamos deixar ele aqui Vamos para o segundo, que é o Drax Olha aí Todos eles tem padrão, né? O que que faz o Drax? Isso aqui a gente já viu em um boneco, em alguma coleção que eu não lembro mais Então, é isso aí, ó Tá? Também o mesmo tamanho 9 centímetros aqui, ó E com a base vai dar mais 2 Aí vai dar 11 centímetros Então, vamos deixar... Bom, vamos aproveitar que eu já tenho 2 aqui E mostrar que as bases se encaixam, né? As bases aqui Elas balançam, né? Assim E também encaixam Então, vamos para o terceiro personagem aqui Que é o Star Lord Senhor das Estrelas, né? Ah Eu ia esquecendo, né? Tanta pressa de ver a coleção Essa coleção vai começar Dia 26, quarta-feira, hein, pessoal? E a coleção completa tem 8 brindes, tá? É a pressa de ver, né? E também a pressa de mostrar Porque o pessoal tá pedindo Aqui, ó A gente já viu esse Esse mecanismo aqui, né? Eu esqueci o personagem lá Na outra coleção Tá? Mostrando os detalhes aqui, ó Então, isso foi o Senhor das Estrelas O Star Lord Vamos para o quarto personagem Que é a nebulosa Vamos ver o que faz a nebulosa Aqui, ó Ó Tem uma alavanca aqui, né? Que movimenta os braços É isso que faz Na minha opinião Na minha opinião, tá bem bonito, né? Tá pintado Só que eles são, na maioria, estático, né? Sem articulação Vamos encaixar Vamos encaixar Vamos encaixar Já tá tudo encaixado ali, ó Tá? Então vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui Apresentando o quinto personagem Aqui, ó Quinto personagem que eu vou trazer É o Rocket O Rocket, como vocês podem ver, né? Ele também é um bate-cabeça Um Redknocker, aí, ó Ele tá com aqui, ó Deve ser um iPod Porque tem um fone aqui, ó Olha É isso que ele faz, ó Tá? Então esse foi o Rocket Vamos para o sexto personagem Que é a Mantz Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver o que ela faz aqui Ó Tem um movimento aqui Nas duas mãos, né? Tá? Então Essa aqui foi a Mantz, né? Vamos deixar aqui tudo encaixado Aqui, ó Pra ver se Se fica, né? Já vi que não puxou ali Então vamos para o sétimo E o penúltimo personagem Que é o Cão O Cosmo, né? Olha aí É, o Cão Que tá falando aqui É aquele Eu tô olhando aqui, né? É isso aí mesmo Conforme você balança aqui Ele balança o rabo Tá? O Cão, ele é o menor, né? Ele tem seis Seis centímetros e meio de altura Então vamos deixar ele aqui, ó E vamos para o oitavo O último personagem aqui Dessa coleção É que é o Adam Warlock Que é Guardiões da Galáxia 3 Que vai começar dia 26, quarta-feira Eu esqueci de falar no começo Por isso que eu tô repetindo agora Então Esse aqui é o Adam Warlock Vamos ver aqui, ó Olha o que ele faz É isso aí, ó Então, pra você que tava reclamando Dos brindes lá de papel Corpo de papel, né? Cabeça de plástico Quarta-feira vai começar essa coleção Que é toda Não tem papel mais Toda De plástico Né? A criança não vai mais estragar Você não vai mais perder dinheiro Aquela história toda, né? A criança pode brincar Que é Não rasga, né? Então tá aí, ó Então tá aí, ó Então tá aí, pessoal Coleção completa Tá? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Aperta aqui no símbolo do joinha Não esqueçam de deixar seus comentários Aí embaixo Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Tá bom? Você que é novo no meu canal Chegou agora Não esqueça De se inscrever E clicar no sininho aí Para receber as notificações Tá? Porque todo mês Eu trago novidades do McLens Feliz E aí você não perde nada, né? O que mais? Me segue lá no meu Instagram Que daqui a pouco eu vou colocar as fotos Dessa coleção Que é Lucas Caio MC Vou colocar as fotos da coleção aí Bem bonitinha, né? Foto da caixa Do guia de coleção Vou fazer um vídeo reels Tá bom? Então, até mais Tchau, tchau